Meu nome é Maike Incarina Rinaldi, eu sou fonaudióloga e especialista em voz pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A área da voz sempre foi um dos meus maiores interesses dentro da fonaudiologia. E após o término da minha graduação, eu percebi que para traçar alguns objetivos e alcançá-los, eu precisava me aprimorar e me aperfeiçoar. Foi então que eu decidi escolher o curso de voz da Santa Casa. E aqui eu encontrei tudo o que eu buscava. Além dessa questão do conteúdo teórico prático, que possibilita a vivência nos atendimentos, na avaliação. No curso também é desenvolvido o raciocínio clínico do aluno, voltado para o melhor atendimento ao paciente, de acordo com as suas queixas e as patologias apresentadas. No curso de especialização de voz da Santa Casa, eu considero que o grande diferencial seja esse atendimento prático, voltado para o conhecimento das patologias no atendimento. Também o conteúdo programático, que é enriquecedor. E existem professores altamente qualificados para contribuir com a qualificação e com a capacitação do profissional. A minha história aqui na Santa Casa começou como uma aluna de especialização. Depois eu evoluí para um nível de monitoria. Eu fiquei sendo monitora do curso durante um ano. Após esse um ano, eu passei a desenvolver um outro aprimoramento em práticas de clínicas em fono-oncologia. E, posteriormente, eu acabei sendo professora convidada do curso, que é o cargo que eu exerço atualmente. Então, a Santa Casa, para mim, esse curso em questão se tornou um divisor de águas na minha vida. Porque, além do conhecimento adquirido aqui, ele se tornou o meu norte para um atendimento especializado e com maior qualidade aos pacientes. E, posteriormente, a Santa Casa, para mim, esse curso em questão se tornou o meu norte para um ano.